Música Nesta semana o tema do saber direito é meio ambiente. Você vai aprender sobre políticas públicas, resíduos sólidos, clima e a nova lei da biodiversidade. O curso é com a advogada, doutora e professora de direito ambiental Larissa Schmidt. Tem dúvidas sobre o assunto? Então mande um e-mail pra gente. Saber Direito Tudo Junto, arroba stf.jus.br Você pode também estudar pela internet acessando o site www.tvjustiça.jus.br Olá, eu sou Larissa Schmidt, sou advogada, trabalho na área ambiental, sou doutora em direito ambiental, na área de bioprospecção dos recursos genéticos e além de advogar, trabalho na implementação de políticas públicas. As políticas como mudança do clima, resíduos sólidos e atualmente vem trabalhando e estudando a implementação do novo marco regulatório para a biodiversidade. Uma legislação, uma lei recentíssima, né? Que foi publicada durante agora o mês de maio de 2015, uma lei que tramitou durante muito tempo, bastante tempo no Congresso Nacional, apesar de ter tramitado em regime de urgência, mas que vem revogar um marco regulatório original estabelecido por uma medida provisória, a medida provisória 2.186, que a partir da ratificação da Convenção de Diversidade Biológica pelo Brasil, estabeleceu alguns critérios e um marco regulatório, como eu disse, específico, a partir, depois da publicação da medida provisória, que foi revogada, então, pela lei 13.123 de 2015, que originalmente regulamentava a CDB. Então, vamos entender a origem desse novo marco regulatório. Os seus conceitos são muito novos, a lei é bastante extensa, é complexa, ainda está em fase de regulamentação, o seu decreto tem, o Poder Executivo tem um prazo de 180 dias para publicar o seu decreto ou decretos de regulamentação, que é possível que exista mais de um decreto em função da complexidade da lei, mas, antes disso, é importante a gente entender o contexto da medida provisória, das mudanças, etc. A Convenção de Diversidade Biológica, ou também apelidada de Convenção de Biodiversidade, foi estabelecida, foi convencionada nas Nações Unidas, a partir de demandas da sociedade civil, de organizações não governamentais, indicando que era primordial que a ONU tomasse providências com relação à iminente perda de biodiversidade no planeta. E, no final da década de 80, a ONU começa a negociar um acordo nesse sentido, e na Eco 92, ou seja, durante a gestão, inclusive, do presidente Fernando Collor no Brasil, quando o Brasil cedia essa reunião, o acordo internacional sobre proteção de diversidade biológica foi assinado. O contexto de assinatura desse, da criação desse novo regime jurídico internacional de proteção da diversidade biológica, de conhecimentos tradicionais, que a gente vai explicitar um pouco melhor esses conceitos, foi, então, assinada, também por haver muita demanda de organizações não governamentais, das sociedades civis dos países principalmente desenvolvidos, e também porque o cenário de 1992, ele reflete um cenário bastante diferente do que tinham sido as negociações de acordos ambientais internacionais, que foram aquelas primeiras conversas e negociações que foram iniciadas a partir da conferência de Estocolmo. Em 1972, os países começaram a discutir o cenário ou as possibilidades de responsabilidade, responsabilização dos estados em função de danos ambientais. Esses movimentos saíram, inclusive, do setor privado, como eu disse, foram iniciados por sociedades civis de países desenvolvidos, que culminaram em negociações internacionais, como foi a Conferência de Estocolmo, que produziu declarações e atos, não necessariamente acordos jurídicos vinculantes, mas que foram influenciando as decisões da própria ONU e também a internalização desses conceitos pelos estados partes ou estados partícipes desses processos de negociação. A diferença que a gente pode apontar entre a década de 72 e a década de 90, onde o Brasil cedia a convenção, a Eco-92, é que na Eco-92 você tem uma influência muito forte do setor público não estatal, que são as organizações não governamentais, que passam a reclamar, passam a se fazer presentes, passam a se manifestar e que, embora não tenham poder de voto, obviamente, que está destituar a questão de soberania dos estados no âmbito das Nações Unidas, influenciam, sim, no âmbito de tomada de decisões dos processos internacionais. Então, em 1992 a gente assina a convenção, junto com a Convenção Quadro das Nações Unidas de Mudança Global do Clima e o Brasil subscreve em primeiro lugar esse acordo, ratifica esse acordo internacional dois anos depois, comunica, obviamente, o secretariado da ONU que ele está se vinculando a esse acordo e esse regime jurídico internacional novo começa a produzir efeitos. Para que o Brasil internalizasse esses conceitos, era importante que fosse estabelecido, do ponto de vista da legislação nacional, algumas conceituações e alguns critérios e parâmetros que adequassem o texto da Convenção sobre a Diversidade Biológica, que é bastante genérico, para a realidade nacional. A publicação de uma lei, no caso, a edição de uma medida provisória que aconteceu depois da CDB, ela foi uma medida, digamos assim, um pouco de urgência em função de denúncias que começaram a chegar ao governo brasileiro e a opinião pública sobre o uso indevido da biodiversidade na Amazônia e que impulsionaram o governo federal a redigir a medida provisória 2186, que depois assumiu força de lei em função de muda constitucional e foi uma medida que ela tem um caráter um pouco de urgência, o governo brasileiro tem uma característica de ser bastante restritiva sobre alguns aspectos, de não trazer uma conceituação muito clara para alguns setores, por exemplo, de pesquisa, que depois acabaram sendo onerados dentro do processo de implementação da norma. E o Brasil trabalhou por cerca de 20 anos com essa legislação. E agora nós estamos num momento crucial de virada para um novo marco regulatório, porque durante esse processo de avaliação, de implementação das normas, de criação de uma autoridade nacional responsável por acesso e repartição de benefícios relacionados a recursos genéticos e a conhecimento tradicional associado a esses recursos genéticos, o Brasil criou um aprendizado muito significativo que serve de exemplo, tanto positivo como negativo, para outros países. A negociação internacional hoje está num estágio muito mais avançado, e foram criados outros e foi criado um outro instrumento jurídico complementar a convenção, que é o protocolo de Nagoya. O objeto primordial, principal do protocolo de Nagoya é viabilizar repartição de benefícios do ponto de vista da proteção dos detentores de conhecimento tradicionais vinculados a recursos genéticos, no sentido de que tais populações, por exemplo, como populações tradicionais indígenas, que no Brasil a gente intitula de comunidades tradicionais, têm o seu direito assegurado do ponto de vista de que fornecendo informações ou fornecendo possibilidade de uso do seu conhecimento sobre os recursos genéticos, eles possam oferir também de benefícios, por exemplo, que sejam verificados ou que sejam obtidos pela indústria farmacêutica ou de cosméticos, etc., que utiliza a diversidade biológica ou esses conhecimentos para produção e comercialização de produtos. Então, hoje a CDB tem um regime que está mais fortalecido pela edição do protocolo de Nagoya. O protocolo de Nagoya já entrou em vigor internacional e o Brasil está numa situação um pouco peculiar com relação aos acordos ambientais, um pouco diferente, peculiar porque é diferente de como ele costuma estar relacionado juridicamente com os acordos internacionais na área de meio ambiente. O Brasil costumeiramente tem uma posição nos processos de negociação ambiental bastante avançada e bastante protagonista. Isso ocorre em clima, isso ocorre em outras áreas, em outras convenções internacionais de proteção de espécies que precisam ser protegidas. E na Convenção de Diversidade Biológica, o Brasil também assumiu durante muito tempo, praticamente desde o início do regime, um papel significativo na negociação dos atos internacionais e das decisões dos países envolvidos. Então, você tem hoje quase 200 países que tentam convergir seus interesses. Uma das reuniões desses países das chamadas Conferências das Partes já ocorreu, inclusive, no Brasil, na cidade de Curitiba, e o Brasil vem assumindo suas responsabilidades do ponto de vista da negociação e do apoio para o andamento das negociações no cenário internacional. A situação, todavia, é bastante peculiar porque o protocolo de Nagoya já alcançou um número mínimo de ratificações para o seu vigor internacional, então, este acordo complementar à convenção, ele já está em vigor, mas o Brasil não ratificou ainda o protocolo, certo? Quando o Brasil subscreveu o protocolo de Nagoya, logo após ele foi enviado ao Congresso Nacional para apreciação do Congresso, dentro de sua competência princípua de verificar e de aprovar ou não os acordos internacionais subscritos pelo Poder Executivo, pelo Brasil, mas representados pelo Poder Executivo, e este processo de tramitação, ele está andando muito lentamente no Congresso Nacional, em função, provavelmente, de muitas dúvidas que existam ainda sobre o escopo de aplicação desse protocolo, por exemplo, para recursos genéticos da área agrícola, que envolve, talvez, a possibilidade de pagamento de repartição de benefícios para outros países, que essa é uma das questões que ainda não está claramente respondida, e também do ônus que o Brasil teria de entrar num sistema do protocolo de Nagoya, que contempla, inclusive, uns certificados internacionais de reconhecimento ao acesso correto à biodiversidade e ao conhecimento tradicional. Então, é peculiar por quê? Porque o Brasil, hoje, é membro, faz parte do regime jurídico internacional pela CDB, não subscreveu o protocolo, e como um ator que não faz parte do acordo internacional, ele não pode votar nesse processo. Então, o que acontece? Hoje, o Brasil pode assistir às conferências de partes da CDB, ele tem poder de voto, mas isso não acontece no caso do protocolo de Nagoya, em que ele pode se fazer ouvir por terceiros, mas ele não tem poder de decisão em conjunto com os outros estados. Isso pode ter um risco significativo para o país, no sentido de que, quando você conforma, estrutura inicialmente um regime internacional, como é complexo esse regime de biodiversidade, assim como foi o de clima, que interage com várias áreas da sociedade, de produção econômica, etc. Quando você não participa do processo desde o início, você ocorre o risco de que, mais tarde, se tiver interesse de aderir e ratificar o protocolo, uma boa parte das decisões já foram tomadas e o país não tem como fazer alteração no arcabouço legal, que já foi consubstanciado por aqueles estados que já faziam parte do acordo. Então, o ideal, quando você inicia um regime internacional, principalmente em áreas mais delicadas, é poder opinar e poder votar para ser ouvido no âmbito desse regime. Então, esse é o contexto que nós temos, a convenção, a diversidade, e nós tínhamos a medida provisória 2.186, que foi revogada pela lei 3.123, de 2015. Bom, afinal de contas, por que a lei foi publicada? Existiu um projeto de lei em tramitação no Congresso Nacional sobre esse assunto já há muitos anos. Todavia, eles parecem ter sido de muito interesse do Legislativo no que se refere a acelerar a sua tramitação. O projeto de lei 7735, de 2014, que é o projeto de lei que deu margem à publicação da lei 3.123, foi enviado pelo Poder Executivo ao Legislativo sob regime de urgência. Isso foi em meados de 2014, o que indica as razões pela qual ele tramitou tão rápido. As divergências de discussão no âmbito do Congresso Nacional foram bastante sérias, principalmente com a tradicional polarização entre o setor de agronegócios e o setor representativo de entidades de comunidades tradicionais e comunidades indígenas. Houve algumas convergências dessas posições contrárias no Senado, pela construção de posições consertadas aí via audiências públicas e negociações. Retornou à Câmara dos Deputados, o projeto foi alterado novamente, foi publicado pela presidenta Dilma há dias atrás com alguns vetos, mas vetos de natureza quase que formais e de adequação de texto. O que a lei prevê hoje? A lei muda todo um sistema que estava baseado em um conceito de autorizações de acesso e reparação de benefícios, que eram os conceitos estabelecidos pela medida provisória 2.186, para um sistema muito mais amplo, com características de menos fiscalização e de mais autodeclaração. A medida provisória 2.186 previa que qualquer ente, pessoa física ou jurídica, que tivesse interessado em fazer pesquisa com recursos genéticos, ou produzir, ou ter um produto para o mercado de fármacos, para o mercado de, inclusive, produtos de limpeza em determinadas circunstâncias, e essencialmente de cosméticos, que foi o setor maior usuário do sistema da medida provisória, ele estava sujeito a solicitar uma autorização do Conselho Nacional de Recursos Genéticos, que foi a autoridade nacional criada para fazer essas autorizações, e se fosse o caso de aferir benefícios econômicos desse processo, se esse processo de pesquisa ou de investigação desencadeasse um produto que fosse comercializado, o setor, o usuário desse serviço, o requerente, estava sujeito ao que a gente chama a assinatura do CURB, que é um contrato de utilização de recursos genéticos, ou de conhecimento tradicional, o qual deveria também ser verificado pelo CGEM. Então, as estimativas que se fazem do tempo de autorização, do tempo para que o CGEM se manifestasse e concluísse um projeto, às vezes chegava até dois anos de tramitação no processo administrativo. O setor produtivo tinha grandes questionamentos, fez grandes questionamentos, muitas discussões foram levantadas, muitos processos foram judicializados no âmbito da medida provisória 2186, porque havia uma inconformidade do setor produtivo, principalmente com o processo burocrático do que se chamava o acesso ao recurso genético, obrigatório, em todas as circunstâncias de pesquisa e de oferimento econômico, beneficiamento de produtos para benefícios econômicos, e isso acabou gerando muitas discussões. O Ministério do Ambiente tinha uma percepção de que alguns setores eram muito pouco usuários do sistema. Que setores eram esses? A ideia da medida provisória ter sido publicada com tanta urgência acabou restringindo a atuação do governo de uma forma mais ampla para capacitar, conscientizar e informar os setores atingidos pela lei, no sentido das suas obrigações e direitos relativos ao acesso e repartição de benefícios. Então, como o governo federal sentia que a lei não tinha, a gente fala com o jargão, a lei não tinha pegado muito bem no Brasil, na verdade ocorreram duas ou três operações de fiscalização do IBAMA que aplicaram multas na ordem de 10, 20, 30 milhões em alguns casos para algumas empresas de cosméticos, fármacos e outros no Brasil, e que fomentou sem dúvida nenhuma a discussão sobre a validade, e as incongruências existentes na medida provisória 2.186. E nesse sentido, falando da medida provisória, eu acho que a gente pode abrir espaço para um questionamento sobre esse tema. Por que a medida provisória de 2001 sobre a biodiversidade foi revogada? Na verdade, vários motivos, várias razões fizeram com que a medida provisória fosse substituída por um novo marco regulatório. As dificuldades que o governo teve durante os mais de 10 anos de aplicação de regras e de criação de regulamentações pelo Conselho de Recursos Genéticos, o CEGEM, acabaram culminando, assim como as discussões judiciais que eu citei anteriormente, em discussões de questionamentos bastante severos com relação às regras da MP 2186. A gente pode apontar alguns problemas que entravam nessa pauta de discussão. Por exemplo, a questão da pesquisa. Todo mundo sabe que um país que tenha bons resultados de inovação precisa ter bons investimentos em pesquisa. Inclusive, desonerar sistemas de pesquisa para que eles tenham mais liberdade, menos burocracia, do ponto de vista de criação e de busca de resultados. A MP 2186, ela também criou burocracias para o setor de pesquisa, não só para o setor produtivo. Então, todo pesquisador ou entidade de pesquisa, por exemplo, a gente pega uma grande entidade como a Embrapa, que desenvolve inúmeras pesquisas em suas unidades no Brasil inteiro, devia solicitar e aguardar autorizações para esse acesso, por exemplo, a um recurso genético que ela estava trabalhando dentro das suas dependências, para produzir determinados resultados. Havia, sim, uma crítica muito forte, então, com relação a como foi burocratizado o acesso a recursos genéticos e conhecimento tradicional para pesquisadores em geral. Mesmo que a indústria, porque a indústria, por excelência na área de fármacos e de cosméticos, faz muita pesquisa aplicada. Estivesse também submetido a essas regras, não havia uma diferenciação de critérios com menos ônus ou mais ônus em função de complexidade de pesquisas, do tipo de pesquisador, do tipo de pesquisa, do tipo de coleta que um pesquisador pudesse fazer de um recurso genético em campo, por exemplo, como foi no caso de algumas restrições que aconteceram. Outro problema que deu margem à revogação da MP 2186, sem dúvida, foi a insegurança jurídica que ela estabeleceu por ter conceitos muito vagos. Outro problema que foi identificado durante a vigência da medida provisória, além das questões burocráticas, era a insegurança jurídica provocada pela incerteza de alguns conceitos, que não ficavam muito claros, e que o Conselho Nacional de Recursos Genéticos foi tentando corrigir palatinamente por intermédio de publicações de resoluções, mas que por serem, nesse caso, atos de natureza infralegais, tem a sua limitação do ponto de vista de conteúdo e que, digamos assim, as propostas de emendas, de aprimoramento das resoluções, acabavam sendo limitadas também. Além disso, por fim, eu acho que dá para indicar por que a medida provisória foi revogada, porque ela estabelecia como uma única forma de repartição de benefícios o contrato. O contrato de repartição era firmado no âmbito da MP entre o provedor de recursos genéticos ou de conhecimento tradicional associado e o usuário. Esses provedores, ou seja, comunidades indígenas, comunidades tradicionais, detentoras de CTA, conhecimento tradicional associado, proprietário de áreas privadas, nas quais poderiam ser provedoras de recursos genéticos para pesquisa e para desenvolvimento de produtos, assinavam contratos, os chamados CURBs, com os usuários, ou seja, os interessados nas pesquisas e no acesso a esse CTA ou esse recurso genético. Esses contratos foram sendo firmados e chancelados pelo Conselho Nacional de Recursos Genéticos, o CEGEM, durante mais de 10 anos e o principal público, digamos assim, usuário do sistema de acesso e repartição de benefícios instituído pelo governo brasileiro com base na MP, era essencialmente o setor de cosméticos brasileiro, que é um setor significativo, é forte e que, em algumas circunstâncias, utiliza bastante esse conhecimento tradicional e recursos genéticos da flora, essencialmente brasileira, muito da flora da Amazônia, também do Cerrado e outras regiões com menor intensidade, mas que efetivamente, continua desenvolvendo produtos com base nesses conhecimentos ou nesses recursos genéticos. Os contratos são chamados contratos de repartição de benefícios. Qual é a razão que a CDB determinou formas de repartição de benefícios, dentre as quais o Brasil elegeu, no âmbito da MP, essencialmente o contrato? Um instrumento contratual firmado entre usuários e provedores e usuários. O contrato tinha a finalidade princípua de repartir benefícios decorrente daquele acesso. Então, o usuário que acessava o CTA ou o recurso genético e que fazia uso disso para oferir o benefício econômico, passa a ter a responsabilidade, passava a ter a responsabilidade de repartir esse benefício em regra pelo período de oferimento desse benefício. Então, um exemplo prático, a empresa ia lá para aquela área, para aquela área de, por exemplo, uma área privada ou um local onde existia uma comunidade tradicional que sabe ou que detém um conhecimento sobre o uso de alguma planta e esse conhecimento é pesquisado e essa pesquisa se transformada em benefício econômico, em produto, esse benefício econômico tem que ser obrigatoriamente repartido com aquele detentor daquele conhecimento ou daquele recurso genético. essencialmente, o setor privado reclamava do excesso de burocracia para a elaboração dos contratos e o Ministério do Meio Ambiente, em 2013, produziu um material para verificar o resultado que o Brasil já tinha oferido em termos de repartição de benefícios por meio dos CURBs. O contrato não serve estritamente para repartição de benefícios econômicos. Os benefícios, de acordo com a CDB, podem ser monetários ou não monetários. Por exemplo, um benefício não monetário que pudesse constar desse contrato seria uma preservação de uma área específica, uma conservação de uma espécie, um investimento da empresa naquela comunidade para melhoria do seu processo produtivo, justamente para o fornecimento desse conhecimento e também uma parcela, em geral, monetária, de repartição, em que com base no lucro líquido do faturamento daquele produto, esse valor era repartido em um percentual que, em geral, variava entre 0,05% e até 5% nos contratos onde havia uma repartição mais significativa. Bom, então, este contrato foi o único instrumento estabelecido pela medida provisória e, a partir de levantamentos que o Ministério fez, do número de contratos firmados, do tipo de repartição de benefícios, de quem eram os usuários do sistema, quem eram os provedores que estavam recebendo esses benefícios, também se teve, se obtiveram elementos para que se verificasse ou se concluísse que a MP 2186 era bastante restritiva com relação a isso, que poderiam se criar outros instrumentos que tivessem maior amplitude para repartição de benefícios, que foi o que foi estabelecido previsto em artigos da nova lei 13.123, publicada recentemente, sancionada pela presidente Dina. Mas eu acho que, ainda sobre esse período de transição, a gente pode abrir espaço para ouvir mais algum questionamento em função dessa transição da medida provisória para o novo marco regulatório. Quais as principais diferenças entre a medida provisória da biodiversidade e a lei do novo marco regulatório da biodiversidade? Bom, isso é o que, na verdade, todo mundo hoje quer saber, qual é a diferença entre um marco regulatório anterior e o atual e ainda acrescento uma outra circunstância é, afinal de contas, para quem é essa nova lei, certo? Porque a medida provisória 2186 tinha um escopo definido, explicitado, de que toda e qualquer pessoa físico-jurídica que quisesse acessar recursos genéticos e conhecimento tradicional no território nacional, na plataforma continental, porque a gente não pode esquecer que nós temos a biodiversidade marinha também, na área de zona econômica exclusiva, deveria requerer autorização do CGEM. Uma das principais diferenças entre esse sistema e o novo sistema da lei 13.123, de 2015, é o seguinte, em vez de você ficar fazendo regulamentação de cada tipo de acesso ou esperando ter autorizações para que as pesquisas ou que o desenvolvimento tecnológico de um produto pudesse ocorrer, se desburocratizou. Então, o primeiro item é a pesquisa e se transformou num sistema pouco parecido com o sistema de declaração, que se a gente pudesse mal comparar de declaração de um imposto de renda, é que toda a pessoa que for fazer, exercer determinadas atividades, vai estar, ou está sujeita a um cadastro prévio no âmbito junto ao CGEM. O que é esse cadastro? Então, a gente tira um pouco o espaço de regulação, passa um pouco para o espaço de autodeclaração, confiando, obviamente, que partimos do pressuposto de que as informações que vão ser prestadas ao sistema vão ser verídicas, que as pessoas que têm interesse no desenvolvimento de produtos e desenvolvimento tecnológico vão estar se cadastrando no sistema e se mantém o poder de fiscalização das autoridades, como é o caso do IBAMA e da Autoridade Marítima, para o caso de eventuais infrações ou descumprimento das normas. Então, o cadastro é um conceito novo. A lei fala que estabelece uma série de atividades que deverão ser previamente cadastradas no sistema do CGEM, que está sendo criado, o CGEM agora também mudou um pouquinho o seu escopo de atuação. Continua existindo um conselho de recursos genéticos, mas esse conselho vai ter uma responsabilidade de receber, mediante um cadastro eletrônico, solicitações de acesso ao patrimônio genético ou conhecimento tradicional associado realizado no Brasil por pessoa jurídica nacional, pública ou privada. O Senado Federal alterou o projeto de lei que permitia que empresas estrangeiras fizessem esse acesso no Brasil de forma exclusiva. Hoje está estabelecido na lei que essas empresas têm que estar obrigatoriamente vinculadas a uma instituição de pesquisa nacional, o cadastro também é exigido para o acesso praticado por instituição sediada, então, no exterior, como eu falei, desde que vinculada a essas instituições de pesquisa pública ou privada no Brasil, ainda para o caso de remessa de amostra de patrimônio genético para o exterior com a finalidade de acesso, como é que a gente entende isso? Uma remessa de patrimônio genético pode ser, por exemplo, uma remessa de um patógeno que pode ser enviada para o exterior por uma pesquisa para um laboratório estrangeiro. Então, esses casos exigem o prévio cadastramento no CGEM e ainda no caso de remessa, que seja objeto de prestação de serviço no exterior, como parte de pesquisa ou de desenvolvimento tecnológico. Hoje, a tecnologia de informações e de pesquisa nessa área, ela está muito avançada. Então, não é incomum você ter um trânsito desses patógenos ou de moléculas e de outras substâncias ou seres vivos que também estão listados na lei no âmbito de patrimônio genético, que é o conceito da lei. A lei trabalha com o conceito de informação e de patrimônio genético. Então, antes a gente chamava de recurso genético, agora a lei compatibilizou o seu conceito com o conceito de patrimônio genético do artigo 225 da Constituição Federal. E o cadastro, ele tem que ser acessado por todas essas atividades. Então, toda empresa que queira fazer acesso, etc., incluído pesquisa, vai se cadastrar. Mas não necessariamente vai ter que fazer contratos, não necessariamente vai ter que atender a determinados requisitos burocráticos que a medida provisória 2186 estabelecia. Então, qual é a diferença, uma das diferenças também que acontece aí nesse cenário? Antes, o setor privado era obrigado a fazer este contrato de repartição de benefícios ou no máximo conseguir um adiamento dele quando ele tinha uma perspectiva comercial. A regra agora estabelecida pela nova lei é que, no caso de perspectiva econômica, ou de exploração econômica de um produto, que seja oriundo, por exemplo, de um processo de pesquisa, o usuário vai voltar ao sistema e vai notificar o sistema da sua intenção ou da sua mudança de planos ou da perspectiva econômica deste processo. Por quê? Porque aqueles processos de pesquisa que, por acaso, não desembocarem em situações de oferimento de benefícios econômicos, eles estão dentro do cadastro, vão ser registrados, mas não precisam passar por outras burocracias que eram exigidas na medida provisória. Uma outra diferença significativa do ponto de vista de instrumentação de repartição de benefícios, pode-se dizer assim, enquanto a ANP previa o contrato como instrumento único de repartição de benefícios, a nova legislação criou sistemáticas muito diferentes e muito mais amplas, que precisam ser regulamentadas dentro do prazo de 180 dias pelo governo federal e que vão demandar, sem dúvida, um esforço de regulamentação pela sua complexidade. Então, o contrato permanece no caso de recurso genético que seja cessado e esse contrato agora, que antes de ser um instrumento privado, passa a ser firmado entre o usuário e a União, no caso de recursos genéticos. No caso de conhecimento tradicional associado, como este conhecimento não pertence à União, a lei não poderia determinar uma apropriação desse conhecimento. Então, neste caso, pode haver ainda um contrato no âmbito privado, com a diferença que a nova lei estabeleceu percentuais de repartição de benefícios mínimos, desculpe, máximos dentro de parâmetros para a repartição de benefícios. Existe também a criação, o estabelecimento do Fundo Nacional de Repartição de Benefícios. O fundo é uma grande inovação do processo, do novo marco regulatório, por quê? Porque quando eu firmava um contrato com o setor, com uma comunidade indígena ou com uma comunidade tradicional, com base em conhecimento tradicional associado do uso do recurso genético, não era incomum, depois desse contrato firmado, eu ter uma outra comunidade que se identificasse como detentora desse conhecimento e eu ter uma comunidade que recebeu benefício e a outra que também usa esse mesmo conhecimento, ficar fora dessa repartição de benefícios. Como é que o novo marco regulatório resolveu o problema? Ele cria, para o caso de conhecimento não identificável, o Fundo Nacional, no qual será depositado o valor de 1% do percentual líquido da repartição de benefícios de conhecimento não identificável em função da ideia de que era necessário ampliar a repartição de benefícios. Então, permanecem os contratos de recursos genéticos com a União, no caso que vai ser representado pelo Ministério do Ambiente, os contratos privados podem ocorrer no caso de CTA, de conhecimento tradicional associado ou conhecimento tradicional associado relacionado a recurso genético, certo? E o Fundo Nacional de Repartição de Benefícios, que visa fazer o quê? Uma repartição mais ampla. Então, porque se eu tenho várias comunidades ou comunidades indígenas, tradicionais, quilombolas, que detenham esse conhecimento, mesmo que eles não participem de um contrato de repartição de benefícios desse instrumento específico, certo? Eles poderão ser beneficiados dessas verbas que serão depositadas no Fundo Nacional e que a lei criou uma série de regras para a aplicação desses recursos, né? O fundo vai ser estabelecido por decreto, ele tem, vai receber uma parte de valores oriundos de repartição de benefícios, então, de recursos genéticos e outra de conhecimento tradicional associado, tá? Algumas das regras do Fundo determinam que uma parte desses valores tem que ser investida em conservação, no incentivo à pesquisa e isso, por isso que a gente fala que há uma ampliação de instrumentos e de formas de repartição de benefícios que eram muito específicos e que tendem a alcançar um número maior de beneficiários e a sociedade brasileira como um todo. Então, essas são algumas das diferenças substanciais entre um sistema e outro. Além do acordo, da previsão do acordo setorial, certo? O acordo setorial é um ato que está estabelecido na lei, no conceito da lei como de natureza contratual, mas ele vai funcionar ou ele poderá funcionar a pedido de setores interessados quando a repartição de 1% determinada ao Fundo Nacional de Repartição de Benefícios se demonstrar excessiva para um determinado setor do ponto de vista que cria um ônus que inviabilize o seu processo produtivo. Esses critérios para assinatura do acordo setorial também vão ser definidos no decreto de regulamentação e precisarão ser muito específicos e muito claros, porque a ideia do acordo setorial não é criar um benefício financeiro ou menos repartição de benefícios em função da redução do percentual de 1%, e sim que o setor interessado demonstre que essa repartição é muito grande, é muito alta para a sua configuração na cadeia produtiva e ele terá que provar e demonstrar financeiramente, econômicamente, esses critérios para que o governo aceite essas propostas de acordos setoriais. Então, a gente tem aí o fundo que serve para a repartição de benefícios, tem a permanência do contrato em determinadas circunstâncias, tem a ampliação de repartição de benefícios por outros instrumentos e tem criação de novas sistemáticas, como o acordo setorial, que visam facilitar, não só a repartição de benefícios, mas a inclusão de muitos setores que estavam fora do sistema legal da MP 2186. É importante a gente ressaltar que a lei mantém, e isso houve uma queixa reiterada das comunidades indígenas e tradicionais que estiveram envolvidas no processo de discussão junto ao Poder Legislativo do projeto de lei 7735, que não há em nenhum momento uma facilitação por parte da União do acesso a recursos genéticos e a conhecimento tradicional associado em desrespeito à Convenção de Diversidade Biológica. Por que a gente está falando isso? A Convenção estabelece que, para acesso a qualquer recurso ou para qualquer conhecimento que essas comunidades detenham, é imprescindível o consentimento prévio informado dessas comunidades. O que é o consentimento prévio informado? É a autorização, ou a concordância desses atores de que o seu conhecimento possa ser pesquisado, possa ser utilizado num processo produtivo, numa pesquisa, num processo produtivo, e sem esse consentimento prévio informado, a lei determina que não há possibilidade do processo prosseguir. A prova, por exemplo, de que o conhecimento é difuso, que não tem, não tem, não se pode atribuir a nenhuma comunidade específica, vai ser o ônus do usuário do recurso genético do conhecimento tradicional. E, nesse sentido, se busca respeitar, de todas as formas, o consentimento prévio informado, que é um requisito da CDB para a utilização, tanto do recurso genético quanto do CTA. Então, essas são algumas das diferenças que a gente pode resumir nesse novo sistema regulatório, nesse novo marco regulatório, que é bastante amplo e bastante diferente, porque não existe tantos sistemas assim estabelecidos no mundo inteiro. E cumpre ressaltar que, por mais que o regime da MP tenha tido problemas, o Brasil continua sendo pioneiro no estabelecimento desses contratos, dessas formas de repartição de benefícios e está sendo extremamente demandado hoje por outros países que já querem conhecer o novo marco regulatório para saber o que o Brasil está fazendo de tão inovador, porque muitas coisas diferentes e novas estão previstas na Lei 13.123. Bom, então esse é o resumo que a gente pode fazer desses pontos principais. Eu acho que deve ter alguma dúvida ainda sobre um novo sistema, do ponto de vista de entendimento das autoridades nacionais ou de como esse sistema vai funcionar. A gente pode abrir para mais uma pergunta. Esse é um outro ponto de diferença que cumpre a gente ressaltar. Eu vim fazendo uma série de construções ao longo das últimas aulas, das aulas anteriores, sobre processos de educação, de informação ambiental. O Brasil estabeleceu um sistema que já foi iniciado por outros países, se não me engano, como a Índia, que criou um conselho nacional para autorizar a remessa, por exemplo, para acompanhar a repartição de benefícios, que não é só governamental. O que acontece hoje? Nós temos um conselho. A medida provisória 2.186, ela foi revogada, mas o conselho não foi revogado. Então, o Conselho de Recursos Genéticos, ele permanece. Só que ele permanece com uma nova formação a partir da publicação do decreto. Então, nós temos um período de transição entre os dois regimes jurídicos, que são, em primeiro lugar, esses 180 dias, na qual o Conselho Nacional continua trabalhando, analisando processos e recursos no âmbito da medida provisória, até porque a gente tem uma situação a ser garantida, que tem uma série de atos jurídicos perfeitos que têm que ser respeitados, de direitos adquiridos, no âmbito do regime anterior. Nós temos esse período de regulamentação, que o novo Conselho ainda não existe. O Conselho passa a funcionar com a criação, por determinação do decreto, com uma diferença substancial. É um conselho que era governamental e agora é um conselho que tem uma participação paritária da sociedade civil. Desculpe, é uma participação de 40% da sociedade civil. Dentre esses 40% estarão comunidades indígenas, setor privado, comunidades tradicionais, academia, que vão compor uma parte do conselho. Aí você tem uma forma de participação social, uma forma de atender demandas de comunidades tradicionais indígenas que reclamavam ser mais partícipes do processo, justamente porque o conhecimento tradicional associado que está em análise na grande parte dos processos lá é o seu conhecimento, quem é o detentor. São justamente esses provedores de CTA que são essas comunidades. Então, essa é uma diferença substancial entre o antigo CEGEM e o novo CEGEM. Esse período de transição talvez seja um pouco complicado. Algumas questões jurídicas terão que ser elucidadas pela regulamentação, porque, por exemplo, a nova lei faz uma menção expressa nos seus artigos finais, dizendo que os contratos de repartição de benefícios firmados no regime anterior deverão ser respeitados. Então, eu vou ter processos em trânsito, um novo CEGEM que se forma, um novo sistema regulatório, novas regras. Antes a base era o acesso ao conhecimento tradicional, agora a base de dados vai ser o cadastro. Nós temos questões de rastreabilidade para ser, que a lei obriga que seja estabelecido no sistema. Então, tem uma série de novas medidas que precisarão ser regulamentadas. De qualquer modo, eu acho que o Brasil está sendo absolutamente pioneiro na publicação dessa lei. O governo federal está enfrentando um desafio bastante severo para contemplar interesses que eram díspares e que acabaram convergindo do setor privado e industrial, do setor de agronegócio, que agora está contemplado pela lei também, do setor das comunidades indígenas tradicionais, da comunidade científica que reclamava antes e que agora aposta que o sistema vai estar melhor. E, nesse sentido, há muita coisa a ser feita. Então, espero que, do ponto de vista de uma análise bastante rápida do novo marco regulatório, a gente possa ter esclarecido alguns dos pontos mais polêmicos ou principais e que ainda precisam de um trabalho de regulamentação pelo governo brasileiro. Então, obrigada, agradeço a atenção de todos e, efetivamente, é instigante poder trabalhar com esse assunto de acesso e repartição de benefícios, certo? E espero que esse novo marco regulatório seja realmente um diferenciador para processos também de inovação e repartição de benefícios no Brasil. Eu sou Larissa Schmidt, sou advogada, atuo na área de Direito Ambiental e na implementação de políticas públicas ambientais no Brasil. Tem dúvidas sobre o assunto? Então, mande um e-mail para a gente. saberdireitotudojunto.stf.jus.br Você pode também estudar pela internet acessando o site www.tvjustiça.jus.br Transcrição e Legendas por Quintena Coelho